Todas as novidades que você precisa saber sobre o novo álbum da Beyoncé. Número 1. O álbum recebeu o nome Act 1 Renaissance, o que indica que se Renascimento é o Ato 1, provavelmente nós teremos um segundo ato que deve receber um outro nome. Essa hipótese, inclusive, já foi confirmada pela revista Variety. Número 2. A estreia do álbum está marcada para acontecer no dia 29 de julho, então há grandes chances de que o primeiro single chegue bem antes disso, ou a qualquer momento. Inclusive, como Juneteenth Day é neste domingo, dia 19, as chances de uma surpresa são ainda maiores. Número 3. O álbum vai ter nada mais, nada menos do que 16 músicas, sendo que 12 delas são explícitas. Número 4. Esse é o retorno da Beyoncé para o pop. E segundo a Vogue, o álbum é repleto de vocais altos e batidas ferozes, que vão unir todos na pista de dança. Número 5. Esse é o primeiro álbum da Beyoncé a estrear direto em todas as plataformas de streaming. Ou seja, essa promete ser uma experiência totalmente diferente de todas as outras. Se quiser ficar por dentro de tudo relacionado ao comeback da rainha, já aproveita para me seguir aí e deixa seu like.